Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês e eu consegui a roda que eu queria, mano, tira a doida, eu achei que ele não ia liberar não, começou estranho, ó, essas rodas aqui eram do Jonathan, Hot Forming, que eu não lembro o nome delas e agora eu entubei aquelas da Mercedes nele, aí você fala, nossa, mas o carro ficou estranho agora o passagem dele, mas calma que nós vamos mexer, né, Ricardo? Você tá atrás de mim? Ele veio de azul pra combinar com a Mercedes, mano. E aí, gatinho, hoje metemos um rolo, hein, mano? Aí sim, eu tomei no rabo nesse rolo, sabia, Ricardo? Acho que não. Mano, eu vou gastar um pneu que o meu tava ruim, dava pra andar, ainda não ia meter o louco, ainda vou ter que gastar a pintura das rodas dele. É lucro pra você aí, né, meu? É lucro? E aí, galera, o que vocês acharam da Mercedes com as rodas? Qual que é o modelo dela? Indite. Hot Form Indite. E aí, ficou diferenciada? Agora ficou do jeito que eu queria. Esse azul também é diferenciado, né, galera? Fala aí, interna clara. Aquele dia eu mostrei mais a despedida do Hulk, mas eu não tinha mostrado alguns detalhes desse carro pra vocês, né? Agora dá pra mostrar um pouquinho a mais. Olha que bichinha linda. Nossa, eu tô apaixonado. E o somzão tá topando, viu? Olha a passagem, como é que ficou. Essa passagem tava com essas rodas aqui. Ô, Jonathan, tem que lavar esse carro, né, mano? O carro preto ainda, meu, o carro preto aparece... Quem é dono de carro preto aí sabe, meu, o bagulho é embaçado. É, é embaçado, né, Jonathan? Carro preto pra manter limpo não dá, né? Tá... Ficou na rua essa madrugada, aí sujou tudo. Tá com frio, bebê? Tá se tremendo. Olha as pernas dele, hein? O que você acha? Ó, eu liguei pro japonês agora há pouco, e eu não contei qual foi a roda. Mas ele acertou. Safado, mano. Você acredita que ele acertou a roda que eu ia pôr no carro? Filha da mãe. Aí, agora, como é que nós gravamos ali, ó? Tampou, tampou a visão do negócio ali, meu. Falei pra você trazer pra cá na bomba. Põe lá, então. Traz um pouquinho, só ergue um pouquinho. Vai lá, Jonathan. Traz. Ergue um pouquinho, põe ela aqui, assim, ó. Pra nós ver. Ele tá querendo comprar, viu, Ricardinho? Eu acho que nós vamos acabar esse vídeo com... Eu vou andar de Passat. Falei pra você, só vou andar o quê? E aí, galera? Ficou bonito? Ele vai andar com a porta aberta lá. Ó, se o Sengatai for andar com a porta aberta, ele entra no pé de novo. Deixa eu fecho pra você, vai. Fica aí, vai. Dá um toquinho na frente. Vai. Ih, desligou. Aí, dá um toquinho na frente. Toquinho na frente. Aí, toquinho atrás. Mais. Mais. Tá bom. Ó, ficou diferente, hein, galera? Câmbio na coluna é estranho, né, mano? Pode vir, bebê. Pode vir. Vem. Já, já, vai sair, bebê. Pode vir. Vem. Aê, gatinho. Aê, bebê. Despenca. Ó, o bagulho. Aqui, ó. O bagulho ficou lindo, hein, mano? Ficou top, né, mano? Você gostou, gatinho? Eu tô devendo uma capa pra esse homem. Logo eu vou trazer. Você quer uma capa pra cobrir o que lá, viu, doido? É cobrir do frio ou é cobrir da chuva? Do frio mesmo. E aí, Cardinho, você gostou? Tá aprovado? Aprovadíssimo. O que eu falei pra você no dia que eu comprei esse carro? Você ia colocar a roda de forma lá, mano. Mas eu falei malitada ainda, não falei? Isso, justamente. E aí o Jonathan tava com elas lá, mano. Só que eu achei que ele não ia vender essas rodas. Só que deu certo, né? Tá com segredo, né, na roda? Tá com segredo. É. Eu não vou contar o segredo, né? Mentira, galera. O segredo é esse bagulho aqui, ó. Hein? O que você achou? Mano, ficou perfeito. Pra mim, o bagulho ficou... Mais do que eu esperava ainda. Porque, assim, eu já tinha visto ela toda prata. Mas nessa pegada polida, eu ainda não tinha entendido que o aspecto um pouco côncavo dessa roda, rodando, também tem essa diferença, né? Ela dá um charme ali no carro, né? Diferente, né? Olha aí, galera. Ela é meio côncavo essa roda, sabe? E como o carro é azulzão, dá mó destaque, meu. Olha aí, ó. Ficou diferente, hein? Bom, então, aquele dia eu não mostrei a interna dela. Tá aí, ó. Perna clarinha. Painelzão. Agora eu vou ter que atualizar a parte do... Da pressão de pneus, ó. Ela aparece porque trocou a roda, né? Aí troca o tamanho e ele reconhece. Ele fica achando que o pneu tá murcho. Aí tem que resetar ali. Mas é coisinha fácil de fazer também. Olha a traseira, como é que ficou. Pra mim, ficou perfeita, meu. Perfeita. O bichinho ficou... Isso que ela tá suja, né, meu? Mas como esse azul acende, né? Ó. Maravilhosa, hein, meu? Que prata você vai pintar lá, ô Jonathan? Prata... Hiperprata, eu acho, né? Hiperprata. Inteira, porque ela é um pedaço diamantada. Ah, eu acho que vai ser que não tem que ser inteira, eu acho. Inteira prata, o que você acha? Ou deixa diamantada, deixa diamantada, não sei. A gente vai estudar. Eu já vi algumas Passat com roda Mercedes, inclusive aquela do Rafa que a gente gravou aqui, mas aquela é uma B8, mas roda da Mercedes normalmente casa bem. Mas, por incrível que pareça, você não vai acreditar, Ricardinho, nessa história. Bom, quando o Jonathan foi comprar Passat, ele tava procurando as Passat. e eu ajudei ele a comprar esse carro aqui. Quem sabe a história acompanhou aí. Mas o carro que ele queria comprar... Achei eu... Eu ia comprar com essas rodas. Era esse carro com essas rodas. Com as rodas da Mercedes. Ah, o Passat com essas rodas. Roda em casa e se arrependeu. Eu. Que assim, é caro, né? Você fazer uma reforminha. É embaçado, mas... Quem, né? Também é. Se você tiver tempo de parar, dá uma preparadinha na roda. Legal. Beleza. Só que o complicado é que hoje em dia, pra você achar um spray de qualidade pra você usar, não vai ter, mano. Primeiro lavarrafo da VAP arranca. Primeiro a VAP que mandar na roda, tchau. Depois, compromisso, né? Mostrar o carro agora com as rodas prata. E deixem nos comentários aí, quem tiver uma rolinha, rodinha pra rolo aí também. Vai que aparece uma roda dele. Aí eu fiquei chateado, mano. Eu realizei o seu sonho, o carro da roda que você queria. Eu ia comprar o carro pelo carro, não pela roda. Entendeu? Então tá bom. Você que tiver um rolo aí, faz pro menino aí que ele tá achando que ele tomou na cabeça. Não, vai ver. Tomou não. Tomou nada. Só um pouquinho. Se inscreve, deixa o like, eu aguardo pro próximo vídeo. O que interessa é a volta, né? Tchau. Vai tomando aí, ó.